Hoje eu tô aqui no canal 4, bem pertinho da Praça Palmares, na pizzaria Fornalha Palmares. Quem vai conversar com a gente é a Aline. A Aline brasileira adora pizza, né? É um momento de confraternizar, de estar reunindo os amigos, familiares. É, exatamente. O forte da pizzaria é atender com fraternização, aniversário. No final de semana a gente tem bastante movimento, onde as pessoas querem aproveitar, ter um lazer. E a gente busca dar esse momento pra eles, né? E aqui um grande diferencial aqui das pizzas, né? A mistura de sabores, né? Sabores mais exóticos. Isso, a gente trabalha com diferentes sabores e massas saborizadas também, onde o cliente pode estar solicitando. A gente trabalha com massa de parmesão, manjericão, abóbora, sete grãos. E pra pizza doce também a gente tem a massa de chocolate. É um diferencial e os clientes gostam bastante. E também tem outros sabores bem diferentes, como a pizza de salmão, cruentiz, alcaparras, de chimé, de chitaque, mussarela, abobrinha, berinjela e tomate. São pizzas diferentes com uma saída boa. Bom, e também uma mistura que as pessoas gostam bastante, né? De comer com a pizza é estar saboreando um vinho, né? Então vocês também têm uma grande carta de vinhos. Isso, a gente tem uma grande carta de vinhos também pra atender bastante gostos. Vinhos importados, chilenos, argentinos. Bastante opção. Muita gente às vezes gosta de estar comemorando aniversário e tem uma certa dificuldade com reserva, né? Principalmente final de semana. Vocês fazem essa reserva? Como é que funciona isso? Isso, a gente faz reserva 24 horas antes do dia e para os aniversariantes a gente ainda entrega um vale pizza que pode ser consumido de uma próxima vez na casa ou pedindo no delivery. A Aline tá me falando que além também das pizzas, tá com um projeto aí pra estar servindo na casa massas, porções. Isso, a gente no próximo mês a gente vai estar abrindo um cardápio novo com massas, porções, pratos quentes, entradas. Pra dar uma diversificada e não atender só pizza. Servir outras opções também. E já tem, assim, algum prato que você pode estar divulgando? A gente tá trabalhando com bastante massa recheada, um filé mignon, um filé de tiboni, que é bem diferente, uma delícia. Já finalizamos o cardápio e semana que vem já estamos tocando esse novo projeto. Aline, muita gente gosta de pedir a pizza meia-meio, né? E vocês têm uma forma diferenciada do pagamento também. Isso, a gente cobra metade de cada sabor, diferente de muitas pizzarias que cobram o valor da mais cara. A gente começou com essa campanha porque é o justo pro cliente, né? Pagar pelo que ele tá consumindo. E as pessoas que também tiveram interesse de estar fazendo o pedido, vocês fazem a entrega em delivery? Isso, a gente atende o delivery de terças a domingo, das seis e meia à meia-noite. Atendemos em Santos. Então faz o convite aí pros advogados, pra quem tá nos assistindo, pra tá conhecendo. Convido vocês a virem conhecer a pizzaria, quem já conhece voltar. Tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente também trabalha com desconto pros advogados e espero vocês. Gente, agora eu vou degustar essa deliciosa pizza. Tchau, tchau.